Fala rapaziada, sou o Brânio Mariano, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E gente, seguinte, eu tô triste, Lívia. É porque você vai embora, eu tô triste porque você vai embora, eu não queria que você fosse embora. E outro dia eu vou voltar. Você vai voltar outro dia, mas você promete? Prometo. Promete muito? Sim. E aí a gente vai se divertir? Sim. Então tá bom. Mas mesmo assim eu acho que eu vou chorar, porque eu não queria que você fosse embora. Ai gente, enfim mano, a Lívia tá indo embora hoje, hoje é o dia que a gente vai levar ela embora lá. E pior que a gente já tá levando ela praticamente direto pra escola, mano, tipo assim. Você tá com saudade de ir pra escola? Tô, mas eu também tô com saudade da minha mãe. Da sua mãe? Também. Ó, da sua mãe, da escolinha, não é? Porque você passou vários dias aqui, não passou? Passei. Mas foi divertido, não foi? Foi. O que a gente fez? A gente fez várias coisas, a gente foi no shopping. A gente comprou chocolate, a gente comprou sorvete, não foi? Foi. A gente deu presente pra Dinda. Foi. Por que eu tô falando do presente, rapaziada? Porque ontem foi o aniversário da Natália, mano. Hein amor? Ontem foi seu aniversário? Sim. A galera não tá sabendo não. Pois é, eu escondi meu aniversário, parece, né? É, seu aniversário foi tipo em segredo, tá ligado? Pois é, não falei nem no meu Instagram. Eu podia ter feito um videozinho pra você, te levando no restaurante mais luxuoso da cidade. Por que você não fez? Eu esqueci, agora só ano que vem. Não, você ainda pode fazer, hein? É válido, né galera? Comenta aí. Não, seu aniversário agora só ano que vem. É válido. Ai mano, mas eu podia mesmo ter feito esse vídeo, eu acho que ficaria legal, mano. Mas agora já era. Vamos preparar aqui as coisas pra levar a Lívia embora pra casa. Olha a mala dela. Nossa, que mala grande, Lívia. Isso tudo é pra você? O que você tá levando? Eu tô levando um monte de roupa. Ah, não entendo. Deixa suas roupinhas pra mim? Não. Ah, eu quero suas roupas. Ah, não, essa mala vai ficar aqui comigo. Não. Vai ficar comigo. Não, eu quero essa mala. Eu vou pegar essa mala pra mim. Essa mala... Ah. Bom, vambora então que a gente tá atrasado, porque ela não pode atrasar pra chegar na Escolinha hoje. Pois é. Fechou? Rapaziada, quanto tempo eu não pego esse caminho, mano. O caminho de levar a Lívia para a casa. É porque a escola dela é perto da casa dela. Então, tipo assim, eu tô levando ela pra escola, mas é como se eu tivesse levando ela pra casa, entendeu? Inclusive, amor, eu não faço ideia de onde que é a escola dela, mano. Tipo assim, tem que colocar no mapa. Tem que colocar no mapa. Eu tô indo pra casa da mãe dela. Então, depois você coloca aí no mapa onde que é a escola dela pra gente não se perder. Fechou? Fechou. Ó, rapaziada. Vamos levar ela lá então. Mano, eu nem ia acordar agora, mano. Eu só acordei agora por causa da Lívia. Tipo assim, a Lívia foi uma desculpa perfeita pra eu acordar, tá ligado? Sim, pro nosso sono. É, pra eu acordar num horário que eu não acordo normalmente. Detalhe que a gente acordou super cedo. Eu acordei super cedo com ela porque eu dei banho nela. Dei almoço já. Já fez tudo? Já. Meu Deus do céu. E a casa tá uma bagunça. Vocês não tem noção. Juro. Porque essa é a vez que a casa mais tá bagunçada de todas. O que que aconteceu? É, ficou uma semana a gente fazendo comida e tal. E ontem, se eu tivesse arrumado ontem, ia estar super ok. Porque aí eu ia conseguir manter. Só que como foi meu aniversário, eu falei, eu não vou fazer nada. Fiz almoço e não fiz nada. E aí ficou uma bagunça, gente. Tá na zona. Livinha, e aí, como você está? Tá boa. Tá boa, gente. Tá indo pra escolinha lá. As malinhas delas. Tá ansiosa pra ver seus amiguinhos? Não tem. É, então vamos, né? Vamos lá, né? Liviezinha preparada. Vocês viram que a Lívia trocou de cadeirinha também? Verdade. Agora ela tá com assento. Agora ela tá com assento elevado. Não é cadeirinha mais, porque agora ela é moça. Entendeu? Sim. Olha só, gente. A assento elevado é isso ali, que ela tá. É literalmente um negócio pra elevar o lugar que ela tá sentada. Só pra ela dar alcance no cinto, entendeu? É bem melhor, né? Eu falo com você. É melhor tudo mais, mas pra criança é ruim demais. É desconfortável, né? Nossa, eu lembro que eu preferia usar cadeirinha do que assento quando eu era pequena. É porque a cadeirinha você consegue deitar ali e ela fica muito sem nada. O assento, ele é desconfortável. Ele não é uma coisa gostosa de usar. Sabe? Sim. Mas enfim, vamos levar ela lá então. Daqui a pouco eu volto com vocês. Apaziada, tivemos que passar antes na casa da Lívia pra... Rapaziada, trocar de roupa, né, mano? Pra ela colocar o uniforme. Como é que vai pra escola seu uniforme? Não tem jeito. Olha aí ela aí. Já tá de uniforme, né, Lívia? É. Tá ansiosa? Tô. Também já tá de tênis. Você já tá de tênis também? Ela já tá até de tênis, gente. E até de laço. E até de laço. Você sempre vai de laço pra escola? Em alguns dias. E outros dias não? É. E você tá com saudade de seus amiguinhos? Tô. Quem que é sua melhor amiga lá? A Lara. A Lara? É mesmo? É. E você lembra daquele menino que você falou que ficava implicando com você? Como que ele chama? Bernardo. É o Bernardo, né? Ele parou de implicar com você? Em alguns dias, porque eu faltei. Quando você faltou, ele não implicou. Aí quando você vai, ele implica. Mas e aí? Você já contou pra tia? Contou pra tia? E ele continua te implicando com você? É. Ué, mas a tia não fez nada. E também, sabe, também pode, pra assustar o Ben, pode falar o homem do saco, porque ele é mau. É o que, que ele falou? Acho que pra assustar ele, pode chamar o homem do saco. Ah, entendi. Pra assustar o Bernardo? Mas, tem um porém. Eu posso contar uma coisa pra você? Descobrimos recentemente que teve um dia que a Lívia falou que o Bernardo, ela implica também com ele. Não, é só ele que implica com ela. Teve um dia que ela falou que o Bernardo tava implicando com ela e ele não estava. Uai, Lívia, você falou que ele tava implicando e ele não tava implicando? Mas eu estava. Mas a Dinda falou que ele não tava, não. Lembra o dia que você, que a mamãe falou que ia falar com a diretora e você falou que tinha se enganado? Lembra? Não. É isso. Uai, então o Bernardo não tava implicando com você? Ele implica. Só que aí, como ele implica, aí ela fica com raiva e fica implicando com ele também, entendeu? É os dois. É, Lívia. Ela fica triste, você fala. Uai, Lívia. Por que você tá triste? Ele implicou com você? Ele implica com você normalmente? Implica? Então, quando ele implicar, você tem que falar com a tia. Mas aí é o seguinte, tem que ser quando implicar de verdade. Sabe por quê? Porque se você fala que ele implicou e na verdade ele não implicou, aí a mamãe dele vai acabar xingando ele à toa, entendeu? Então, tem que falar sempre a verdade, não é? Ele implica sempre com você? É isso. Então tá, então vamos assim, ó. Toda vez que ele implicar com você, a gente vai falar pra mamãe e ela vai ligar pra diretora da escola. Pode ser? Que aí a diretora vai fazer alguma coisa, vai resolver o problema. Beleza? Que aí agora ela só vai falar quando implicar de verdade, né? Sim. Não vai falar quando implicar de mentira também. Enfim, ó, desejo pra você uma boa volta às aulas, viu? Pode ficar tranquila, feliz de novo. Bernardo, o Bernardo às vezes até faltou. Será? Será? Aqui, e o para-casa que você falou que não fez? Você fez o para-casa? Olha, pra você ver, ela não fez. Por que você não fez o para-casa? Porque eu não tava na escola. Mas para-casa é para-casa, não é para-escola. É porque, às vezes, como ela fica, a Lívia fica de manhã e de tarde na escola. Então, às vezes, ela faz o para-casa na escola na parte da manhã, entendeu? Ah, então de vez em quando você faz o para-casa na escola? Entendi, entendi. É, na minha época eu não podia estudar, não, Fih. Se eu não fizesse o para-casa, eu recebia um bilhete, que chama. Na verdade, na idade dela, na escola que eu tava, eu recebia um carimbo. Chamava carimbo. E aí, véi, é um carimbo numa agenda. Cada um tem uma agenda, dava o carimbo na agenda. E aí, para mostrar para o pai que eu não tinha feito o para-casa, mano. Era a pior coisa de todas. Aí, o que acontece? Eu chegava cedo na escola, Fih, fazia o para-casa rapidão. Para a professora não ver que eu não tinha feito em casa. Mas, enfim, não façam isso, tá? Rapaziada, chegamos em casa. Lívia já está na escola. E, mano, vou sentir saudade. Eu vou tentar não demorar muito para trazer ela de novo aqui em casa. Porque, primeiro que ela ama, né? Ela fica sentida quando a gente não demora para trazer ela de novo. A gente não trouxe, tem muito tempo, justamente porque a gente, né? A Natália estava pós-operada e tudo mais. A gente estava com algumas coisas aqui. Então, achamos melhor não trazer. Mas agora trouxemos. Vamos trazer mais, com mais frequência. Gente, pode ficar tranquilos que ela está de boa na escolinha, tá? O Bernardo, que ela fala, às vezes ele nem implica tanto assim com ela. Não sei. A gente não sabe o que acontece, né? Mas, pelo visto, teve um dia aí que ela falou que ele implicou. E, na verdade, ele não tinha implicado nada. É ela que estava implicando com ele. Então, a gente não sabe. A gente precisa saber. Temos que contar com os professores, né? Então, é isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado para todo mundo que gosta dos vídeos com a Lívia. Deixe muito like se você quer que eu traga ela de volta aqui no canal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau.